Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tamo trazendo mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 pra vocês, beleza? E galera, se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Se você é novo no canal, não se esquece, se inscreve, beleza? Se você não viu os outros vídeos, corre lá, vê os outros vídeos e depois continua vendo esse daqui, beleza? Galera, vamos lá, a partida já começou, já faz um tempinho, entramos aqui do nada, beleza? Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui Caraca, o cara meteu um 4kg aqui, mano Vamos ver como que nosso time tá O cara já começou com uma arma de choque aqui já De raiva E... Bom É isso aí Vamos ver se a gente consegue ajudar o time aqui Esperamos que sim, né? Opa, ô filha da puta Ai caralho, veio dois de cada lado Isso aí é louco Beleza Bora, bora Não tem mais XP duplo, beleza? Mas já é segunda-feira, então só fica aquele final de semana mesmo Infelizmente Infelizmente Porque dava pra upar bem mais Ih, tomei no cu Nego já Beleza Ah, merda Caraca, cadê os caras, mano? Levei um Pelo menos levei um Levei um, isso que importa UAV inbound Devora sua bicha, aparece Demorou tanto assim pra aparecer pra morrer Ah, porra Então galera Essa semana Bem provável que terá Volta jogos de corrida no canal, beleza? Se vocês quiserem vídeos de GTA também deixem aí nos comentários Se vocês quiserem mais vídeos de Call of Duty Black Ops também deixem nos comentários E é isso aí, galera Espero que vocês estejam gostando do canal Muito, mas muito obrigado mesmo Por vocês comentarem, curtirem E darem as suas sugestões aí De como vocês estão reagindo sobre os vídeos do canal, beleza? Caraca, da onde, mano? O cara veio por trás Isso é louco, mano Que isso, por trás não Por trás não, pode Vamos que dá ainda pra reagir, tio Vamos que dá pra reagir, caraca Pô, cara, pô, cara, pô, cara, pô, cara Se não, se não Vamos ganhar na próxima partida Porque Começamos Ganhando, aí os cara virou e Pá, pum Então É isso aí, gente Perdemos, infelizmente Mas Vamos ver agora o que nos aguarda 5 barra 8 Não fomos muito bem Obviamente Uma partida aqui sem peça em cabeça Mas Mas Bom, galera Voltamos aqui Vamos começar a partida Desde o zero Vamos ver Que arma que nós vamos Passar aqui E Vamos com a cuda Beleza? Bora lá Vamos ver Bora, time Espero que o time consiga Para ajudar, né? Também Isso é o mais importante Primeiro tiro é nosso Beleza Vamo que vamo Com medo aqui, né? Com medo Ah, caralho Esse cara tá fazendo a rapa Esse cara tá fazendo a rapa Merda Merda Beleza Beleza, beleza Beleza É Ali não ia dar Não ia dar não Valeu Red Vamos trocar de arma DA BEM Os Seja Ver Espetro Um UFV, estou com respeito. Ai, caralho. Mas valeu, valeu. 12 barra 4, tamo bem, tamo bem. Continua assim tá melhor. Desse jeito vai dar pra ganhar de boa. Senão UFV aqui. O maluquinho... Ai, caralho. Eu sempre... Eu vouificar o seu objeto. Parece que eu morro mais rápido. . 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 Tranquilo. Ah, caralho. Pô, caralho mano, esse cara matou geral ali. Esse cara tá vindo pra cá. Confirma. Eu vejo ele. Putz. Próxima... Que troca de arma. Opa, caralho mano por trás. Beleza, eu não... Ah não, era Kuda não, mas tá bom. Asistência. Beleza. Bora que dá pra virar ainda essa bagaça. Ficou. Não era a Kuda que eu queria. Era Gorgon. Ficou. 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 Ah, tinha nem que condição. Dezenove barra doze. Caímo um pouco. Caímo um pouco, mas tá bom. Dá pra melhorar. Podem confirmar. Eles estão terminados. 10-2. 22-14. 1-2. 4-1. 5-1. Comer. 5-1. 10-2. 1-2. 1-2. 3-1. 2-1. U.A.V em volta. E aí E aí Para por trás Focante-se. Ater deploiado. UAV-Friendly, subterrâneo. Você não tem mais para nós. Missão de sucesso. Nunca havia algum dúvida. Os 54 imortais destruíram todas as nossas posições. A primeira, como a gente começou no meio da partida, então não deu para se acostumar com a partida. E agora a gente conseguiu ganhar essa partida aqui, beleza? Galera, vou finalizando o vídeo por aqui. Muito, mas muito obrigado mesmo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, valeu e falou!